Então, vamos lá, escalação, vocês vão falar de escalação? Vamos falar de escalação. Você vai colocar os 11 jogadores do Dudu no campo. Você vai começar pelo Jair, Wilson. É, eu só escalaria o Jair, Wilson. Júlio, Sérgio. E aí, pessoal, não deixe de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Valeu, avante! Bom, pessoal, vamos falar agora do elenco. E aí, formação, como é que está esse negócio aí? Só sei o seguinte, segunda-feira, o Hulk esmaga, começa a treinar, não é isso? Na academia? Será uma esperança? E eu vou falar agora para você, de elenco. Ele está com o coronavírus ou não? Não, ele não está. Ele está com o raio-gama, não é? É capaz dele ficar... Raio-gama, raio-gama. É capaz dele pegar a enhaca do time para ele. É capaz dele. É capaz dele. Não, mas eu fiz a brincadeira com o Hulk, e você me disse, para mim, para fechar o elenco, assim, o meio que a gente estava discutindo, se o Lucas Lima vier jogar aquele que ele sabe jogar, para mim, está resolvido. Mas a gente precisa mesmo, é de um centroavante, de um matador. É o que eu acho que a gente precisa, para fechar o elenco ali de vez. Aí o ajuste fino, uma peça, uma posição, fazer o cara jogar, o Hulk não, o cara matador, não é? Ah, mas ele acho que aquele sogaria. Aquele sogaria também. Aquele sogaria, aquele sogaria. Aquele sogaria, aquele sogaria, aquele sogaria. A gente até é paciente com o Luiz Adriano, e até gostou muito do Luan, né? O Willian também, ele não é um centroavante. Eu não acho que o Willian seja um centroavante 9 mesmo, que a gente precisa. Eu gosto do Willian entrando e buscando espaços no ataque, sem ser centralizado. Eu acho que o que falta mesmo para o time é o 9. E eu acho que o 9, atualmente, nesse futebol que nós temos mundialmente falando, eu acho que a posição mais importante de um time é o centroavante. A própria pergunta do Willian, você prefere o Willian entrando como titular ou no segundo tempo? O que você acha que ele rende mais? Eu gostaria de ter o Willian jogando desde o começo. Mas, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje, que tem jogadores para jogar, que nem eu acho que a tendência é jogar com o Rony de um lado e o Dudu do outro. Que é um terror, uma defesa, ter dois jogadores. Sim, mas ele fica invertendo. Invertendo. Então, eu acho que o Willian entrando no segundo tempo, eu acho que, principalmente por causa do preparo físico dele e tudo, eu acho que é mais vantajoso. Eu acho que o jogador que falta no Palmeiras, na minha opinião, é um centroavante. Falta esse cara, aquele cara que chuta bem de fora. Então, assim, falta o cara que coloca a bola para dentro, o matador. É isso que, na minha opinião, falta. Um meia. Muitos vão falar que a gente também precisa de um meia. Mas, um meia, de repente, a gente consegue fazer, o Luxemburgo consegue fazer os meias, quando a gente estava conversando sobre o Lucas Lima, Rafael Degui e outros, tentar fazer esses caras jogarem. Mas eu acho que o Hulk cairia como uma luva no time. E hoje, no mercado, é muito difícil você encontrar um centroavante aí. É muito difícil. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que são os mais difíceis, né? O centroavante e o camisa 10. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que o melhor centroavante, só tocando lá como centroavante, o melhor centroavante do Brasil hoje é Perúano. E está lá no Inter. Ah, Deus do meu Deus. Eu não queria o Guerreiro de jeito nenhum. Não, eu não queria ele no Palmeiras de jeito nenhum. Mas ele, na minha opinião, é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil. De ofício. Eu acho que o Gabriel do Flamengo também é muito bom. Mas ele, como centroavante, aquele cara que briga por cima, por baixo, chuta, arma, jogada, ele ainda, para mim, é o melhor centroavante do Brasil. Eu gosto muito do Luiz Adriano. Eu acho ele muito inteligente. É muito bom o jogador. Extremamente inteligente e tal. Mas ele já demonstrou que é um jogador que a gente possa apontar, principalmente ao longo do ano, uma temporada grande que o Flamengo vai ter, tantos jogos, campeonatos brasileiros extenso. E eu acho que a posição do centroavante é a posição mais importante no futebol atual. Mundialmente falando, eu acho que o centroavante é uma posição muito importante. Então, eu acho que, para fechar o elenco, como o Aldo falou, para fechar o elenco, eu acho que precisava do centroavante. O Hulk, eu gostaria muito que ele jogasse aqui. Principalmente porque, pelo nível atual do futebol que nós jogamos aqui, eu acho que ele ia destoar, favoravelmente. Também acho que ele ia fazer uma diferença grande para o futebol brasileiro. Além do marketing, eu vou até extrapolar um pouco o futebol e ir para o marketing. Eu acho que o marketing, como eles têm melhorado em algumas campanhas, em algumas ações. E é um cara que venderia camisa. E ele também lotaria estádio com outros times que ele, pô, vamos para o Hulk jogar. Então, ele seria um bom para o futebol. Ele tem nome, tem futebol e tem um atrativo extra, que é o fato dele ser palmeirense. Ele não pode ser explorado. Eu acho bem bacana explorar esse lado assumido, palestrino dele. E a gente já falou um pouquinho, mas o que vocês acham do Budu aberto, no meio, o William entrando no segundo tempo, vindo do começo do jogo? Vamos fazer uma escalação aí com o Hulk. Para o Hulk? Não, o Hulk eu sei o Hulk. Não, o Hulk eu sei o Hulk. Vamos ver o Hulk, vamos ver o Hulk. Já para a terça-feira? Para a terça-feira, como você entraria com o seu time de terça-feira? Posso começar, então? Jailson, eu te amo no gol. Jailson da Massa. Jailson da Massa no gol. Aí, lateral, Matias Vinha e Gabriel Menino. Ou não? Sim, eu concordo. Eu entraria com o Marcos Rocha, a Zaga que está jogando, o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, o Vinha, que me parece ser um ótimo jogador. Coitado do Tom, só um adendo do Vinha, assim, ter o dó dele, gente. Ele passa todas as bolas no fundo, não chega uma, então eu estou começando a ter dó dele. Mas ele é um jogador. Ele joga, já jogou de zagueira. Já jogou de zagueira. O Xenrudo falou isso, ele gostou muito dele, quando soube que vinha, por causa disso, que ele pode pôr ele de zagueira. Há quanto tempo você não via um lateral esquerdo do Palmeiras tentando uma jogada de ataque para, exemplo, lá, dois, três jogadores que ele fez na quarta-feira passada? Há quanto tempo você não via um lateral esquerdo nosso fazendo isso? Então, ele é um lado. Foi artilheiro, não. Se você observar os gols, ele é sempre em posição totalmente contrária no meio do ataque. Na direita, no meio, no comando de ataque. Eu acho que é um jogador que vai desenvolver, mas dá muita alegria para a gente. A nossa única dúvida é, no caso, uma coisa diferente aqui de escalação, que é o Marcos Rocha. Você sabe que eu tinha falado em Volância? Volância, chique, né? Não, mas o cara me criticou, falou que Volância não existe. Foi assim, amigo, dá um Google. O cara deu um Google e falou, desculpa, tem Volância. Mas, enfim, lá em Volantes, a gente colocou o Felipe Melo e... Não, desculpa. O Zé Rafael e o Patrick de Paula. A sua instalação é Zé Rafael e o Patrick de Paula? Eu colocaria Zé Rafael e o Patrick de Paula. Por ser o Guarani, por ser em casa, eu arriscaria o Zé Rafael e o Patrick de Paula também. Eu também. Por ser em casa, né? É, mas... É, mas... É, como você tirou o Marcos Rocha da lateral, como você tirou o Gabriel Lino da lateral e colocou o Marcos Rocha, eu poderia colocar o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Aí são dois golantes, mais marcação e nós estamos em casa, né? Acho que para jogar fora, também arriscaria. Não, eu estou mal, não. O Patrick de Paula também. E o Zé Rafael. O Zé Rafael. Eu não estou com o Zé Rafael, ainda não sentiu. Não, eu acho que sim, eu acho que ele vai pegar. Ele jogou muito bem os jogos, ele jogou mais bem, claro, nessa posição do que mal. Não sei, eu ia mais no Patrick de Paula e o cara mais experiente ali, Ramírez ou Bruno Henrique. Para dar uma equilibrada na pressão dos jogos, né? É assim, a gente gravou outras, o pessoal vai ver aí de casa, mas se não quis entrar na polêmica do Bruno Henrique. Eu não sei, parece que ele não quer mais jogar no Palmeiras, cara. Eu não sei, exclamação, polêmica, exclamação. Eu não sinto isso, assim, eu sinto que ele está mal tecnicamente e fisicamente. Eu não sei se ele é o nosso lado, mas eu acho que... Com todo a respeito, hoje nós estamos gravando um vídeo no Dia das Mulheres, né? Sim, com todo a respeito. Eu acho que foi isso. Não, ele é palmanado. Eu acho que foi... Quando ele ser palmanado, ele sofre um pouco. Sofre. Aquilo lá, aquele evento que a gente... Vamos ver em detalhe, aquilo lá foi... É, mas eu não sei se eu... Eu acho que interfere. 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 Eu acho que aquilo lá, agora, bem-vindas à parte, o que fizeram com a mulher dele, não só na rua, como depois no estádio também, isso pega. O cara vai falar, meu, de repente ele também tem um pouco de vontade deles, do cara, deles querer ir embora, falar, vamos em outro time, jogar em outra praça, em outro lugar que a gente possa ter um pouco mais de impacto. O cara está passando na rua, cara, é a profissão dele, ele tem que ser cobrado em um estádio, não na rua. Claro. Como é que fica o lazer? É complicado. Então, assim, eu também poderia colocar como experiente o Bruno Henrique, mas... Eu tentaria, no meio do Patrícia de Paula, que na minha opinião não pode sair do time, tem que jogar, tem que ser o titular, hoje o meu time é ele, mas nove em volta, uma no campo ali, ele é o cara que está tomando conta do meio de campo do Palmeiras, é o único jogador que eu vejo, na minha opinião, que chega pra dar combate, ontem a gente viu isso um monte de vezes no jogo. Não, o Patrick, todo mundo que falou, precisa assistir muito mais, né? Ele é um monstro, um monstro, um monstro, joga muito mais do que tem jogado, um monstro, joga muito mais do que tem jogado. Então eu viria do meio de campo o Patrick, o Bruno Henrique ou o Ramírez, eu ainda acho que eu prefiro o Ramírez hoje, que também ajuda mais na marcação e vai estar mais livre, porque quando joga o Bruno Henrique e o Ramírez, o Ramírez fica mais preso, né? Pra chegar no ataque, chega mais o Bruno Henrique, ele eu acho que chegaria mais com o Patrick de Paula, ele ficaria mais liberado pra chegar. E o Patrick tem uma característica que ele não apresentou ainda, que é o chute forte do Favardário, ele tem uma precisão muito boa. Na base ele fazia muito gol, né? O fato de ter um chute forte, preciso, não beneficia o time só com um lance de gol específico, beneficia porque o adversário, sabendo disso, vai deslocar uma pessoa pra marcar esse atributo dele e vai abrir espaço, sempre assim. Sempre assim. O adversário, ele vai se incomodar e vai mexer na estrutura tática do adversário pra marcar essa característica dele. Um adendo ao Patrick de Paula, que o Custódio falou antes, que o Gabriel Menino, até na entrevista coletiva, vocês perceberiam que o Gabriel Menino fala muito melhor, fala bem, mais envolto. E o Patrick de Paula, ele é muito mais tímido, então assim, o Patrick de Paula sentiu um pouco mais a estreia, jogar no Allian, jogar no Palmeiras, o time principal, do que o próprio Gabriel Menino. Então, não tinha confiança. Sim, confiança. Então, acho que o Patrick de Paula tem tudo pra ser um cara, um dos... vamos falar uma coisa pra você, em breve ele vai ser vendido por um caminhão de dinheiro. Porque esse moleque vai jogar muita bola. Muita bola. Muita bola. Muita bola. Muita bola. tá acostumado a jogar com o Véron, tá acostumado a fazer a bola andar, porque na base o time de pobreza faz a bola andar, gente. Eu só acho uma coisa no Allian, não é que eu falo em futebol, é tamanho, tamanho e força física. Então assim, hoje o futebol, como a gente comentou aqui antes, é muito mais intensidade, muito mais força física. Então acho que talvez isso que tem que pegar o Allan jogar, mas habilidade... ele precisa começar, ele não jogou nenhum jogo, né, esse ano aqui, só lá na Copa Disney lá. Ele entrou, acho que é um jogo, né? Na Disney, ele entrou uns dois, né? Mas, aqui pra valendo mesmo, ele não entrou nenhum, tem que pôr pra jogar, se tiver classificado contra o Água Santa no último jogo, tem que pôr pra jogar. Meus filhos é que falam direto o que querem ver, porque se você me acompanha mais a base, que eu não vejo o Alanzinho. Agora, posso abrir um parênteses? Você vê quanto tempo, quantos anos fazem que faz que a gente não fala da base, né? Então eu queria enaltecer o trabalho do Marcelo Dedeschi, que assumiu em 2013, no Departamento Amador do Palmeiras, e fez um trabalho que nunca nós tivemos na história. Trabalho maravilhoso, desde lá de baixo, olha quantos jogadores que nós estamos discutindo aqui, que não é tradição nossa, né? E tem mais, né? Tem o Wesley, que também é um bom jogador ali, só que vai... é difícil, né? Tem Dudu, tem Rony, tem Verão... Tem o lateral esquerdo do Esteves. Tem o Lucas Esteves, o Palmeiras vendeu no lateral esquerdo... Como que esse cara não jogou no Palmeiras, né? Nós estamos há dois anos com o jogo Barbosa e o copo de gesso lá, né? Tem muitos jogadores aí também que criam um estilo, aqui é Crack, jogou na base, eu sei que eu não vejo tanto potencial assim como parece, né? Por exemplo, eu sempre achei que o Wesley tinha mais potencial que o Gabriel Verão, e o Gabriel Verão está se destacando mais, né? Então, como são novos, isso, às vezes, o caminho desvia um pouco, né? Mas eu acredito que o Wesley ainda possa... Eu acho que ele tem que ter chance de jogar. Um jogo como ontem, por exemplo, em vez de entrar o Dudu... Sim, poderia ser. Foi o Wesley, né? Quando estava 1 a 0, né? Não, o Dudu entrou no intervalo. É, quando estava ganhando, sim, né? Dudu entrou no intervalo, o Scarpa estava... Não tem nem definição para falar que o Scarpa estava em campo ontem. Põe o Wesley para jogar. Ele estava fazendo propaganda do novo plano avante, né? É. Avante e gramado. Pratino e gramado sintético. Então, se você colocar o Wesley de um lado, o Rony do outro, o time fica rápido também. Dudu, Dudu não gosta de ficar no banco. Quando ele vem no banco, ele não vai bem, gente. Tem todos nós a dizer assim. Ele fica depressivo. Ele fica depressivo de ficar aceitado. Você já é jogante. A gente percebeu que dos volantes para trás, a gente não tem muito problema. O time tem tomado um pouco o gol, tem jogado uma tranquilidade. E aí, agora o ataque. Você já começou a falar do ataque. Sim. Vamos roubar de novo, só uma vez. O seu ataque. O meu ataque. Vamos lá. O Lucas Lima no meio, para compor o quarteto lá do ataque, né? A gente falou muito de volante. O Lucas Lima no meio, Dudu, para terça-feira, Lucas Lima, Dudu, William e Rony. O Rony, você colocaria ele como falso 9, vamos dizer assim? Não, o William de falso 9. Ah, o William de falso 9. O William de falso 9 e o Dudu e o Rony inverteiam de vez em quando as jogadas. Eu só trocaria o Luiz Adriano pelo William. E colocaria o Luiz Adriano pelo Luiz Adriano pelo Luiz Adriano. E com o William a gente tem um pouco mais de movimentação. Porque o William também cai muito pela ponta, aí o Rony pode vir para o meio, o Dudu tem mais movimentação. Mas a bola aérea a gente... O Sérgio do Luiz Adriano justamente é o contrário. Porque aí tem uma opção de uma bola aérea, que é uma bola de opção, né? A gente com esse meio ataque aqui, os quatro anões no meio, e bola aérea esquece, é só uma bola no chão. E outra vantagem do Luiz Adriano é que se precisar o Luiz Adriano ele pode vir para cá, para buscar, ajudar lá, que ele faz muito bem. É forte, né? É forte. Pô, vocês estão quase me convencendo. A gente pode me escolher. Vai na nossa que você passa dinheiro. Pode me escolher aí. Então, o Luiz Adriano, vamos lá. A gente tem que convencer o Luiz Adriano. É, mas na minha opinião eu ia um lado o Dudu, outro lado o Rony e um dos dois com o Lucas Lima no meio para poder fazer... Não é? E treinar... Até porque se eles tiverem fechados mesmo, como eu imagino que vão vir, um lançamento nas costas, um do Lucas Lima é melhor do que o Dudu no meio carregando a bola. Time fechado não dá para se ir tranquilando no meio. E treinar chute do Rony, porque daqui a pouco vão chamar ele de Rony Curupira. É. Você sabe. Vou chamar ele de Rony Bora. A única certeza absoluta que eu tenho, a obrigação, é que eu não quero o Dudu no meio. É, eu também. É um desperdício. O Cuca que colocava o Dudu no meio numa época... É, quando o Tito estava perdendo, ele trazia o Dudu para o meio para botar mais um atacante. Fazia isso. Em 2017. Mas era uma avaliação. 17, é. Era uma... Isso que é uma coisa que eu acho que o Xengoku tem que voltar. Tem que voltar a fazer. Uma coisa que a característica dele chamava de, pelo saudoso a valor, de estrategista. É justamente isso. O cara tem que sentir o jogo e fazer as variações táticas. Então, o Palmeiras tem que ter, na minha opinião, o Palmeiras tem que jogar 4-4-2. Que é a formação, acho, ideal. E ali no meio do jogo, puta, precisa variar, põe o cara aqui, põe o cara lá. É uma outra coisa. Então, aí, colocar o Dudu no meio para, de repente, fazer uma mudança. Isso é legal. Agora, não dá para desperdiçar o talento do Dudu na ponta jogando ele no meio. E até te, desculpa, até te interromper um pouquinho. Você não está achando que o Xengoku está um pouco engessado? Eu estou achando que o Xengoku está um pouco engessado em cima de cima. Engessado é o Vitor Luiz, né? Não, não. Ele é o engessado que as pernas do dedo, o joelho dele não dobra. Tem algum problema de articulação. Isso é uma coisa que eu sempre discordo de você, aproveitando o especial aqui, o pessoal. Vê o que vocês acham. Eu acho melhor o Vitor Luiz do que o Diogo Barbosa. Porque o Vitor Luiz não é com o Mestre. Isso não tem mais discussão. Mas se bater um copo, se bater os dois mil que o cabelo não dá um copo. É. Já tem nada. Meu, eu comemorei demais a vinda do Diogo Barbosa. O Diogo, né? O Diogo, né? O Jogava demais. Quando a gente tenta o Egílio, né? Jogava demais. Não fala pra eles. O cara é outro cara que sentiu. Não consegue desenvolver. Não consegue. Mas tem muito potencial. E esse cara, se for vendido pra um clube mediano, o Botafogo da Vida, o cara vai virar ele. O Denis comentou, né? Ele achava que o Bruno Henrique não tá com vontade de estar no Palmeiras. Mas eu acho que pra mim é o Diogo Barbosa que já foi embora e foi com a presença. Ontem foi muito escancarado. Tanto que eu não gosto de descrever, de falar individualmente o jogador, porque eu acho que atrapalha. Mas ontem foi muito escancarado, cara. O cara não tava nem aí. Eu prefiro o Vitor Luiz também. E respondendo a sua pergunta do Luxemburgo, eu já vou falar uma coisa pra você. Não dá pra improvisar um cone na lateral esquerda. Não, foi o cone de lateral esquerda. Porque o Vitor Luiz não dá, gente. Desculpa. Ele, ó, 30 passes do Vitor Luiz. 32 para o zagueiro. Ah, tá vendo? Não, é impressionante. Ele vai no ataque e tropece. É impressionante do Vitor Luiz, é. É impressionante do Vitor Luiz. Você tem que assistir um jogo do lado dele. É, Deus tem. Então, voltando à sua pergunta do Luxemburgo engessado, eu vejo de outro jeito. Primeiro, eu acho que ele tem que dar menos entrevista. Parar da entrevista. Se ele quiser fazer entrevista aqui pro Tifosa, com a mente, beleza. Mas ele tem que parar de uma entrevista. Tem que parar, não. A gente tem que parar. Esse esquema que o Palmeiras tem feito de ele toda sexta-feira fazer o resumo da semana, eu acho que é bacana pra informar o torcedor. E se um outro setorista quiser pegar a informação dali, pede dali. Isso eu acho que é importante. Tá bom, bacana. Agora, o que eu sinto, minha visão, minha leitura, é que ele tá com muito medo de errar. Ou com muita vontade de acertar. Então, ele tá se autoingessando por causa disso. Ele não tá se soltando. Ele fala, meu, vai. Ele não sabe provar nada pra ninguém que ele é um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da história do futebol brasileiro. Então, ele não precisa provar nada pra ninguém. Ele tem que chegar lá e fazer o que ele sabe fazer. Não tem que ficar preocupado. Pô, eu tenho que provar pro Manja, que eu jogo que eu sei de escalatinho. Não tem que provar nada. Ele tem que provar pra nós. Os jornalistas decidem. Ele tem que fazer uma escalação que nós vamos comemorar a vitória. É isso que eu penso. Então, assim, eu acho que tá faltando ele se soltar. É uma visão. Posso estar totalmente no seu. Eu penso nisso. Então, eu queria voltar um pouquinho atrás no assunto que a gente passou. Porque eu acho bem interessante que talvez seja uma amostragem da própria torcida. A gente passou pela escalação. O Aldo já passou pro meio do campo. E na zaga, é unanimidade? Não é verdade, a gente não comentou. É unanimidade? Eu achei estranho ninguém discutir isso. Então, olha, eu tô gostando bastante. Não sei você. Tô gostando bastante se ele não... Na zaga, eu até sinto ele. Ele tá bem, mas na lua, meio do campo. Na volância, mais. No volante, não dá. No volante, não dá mais. Na volância, mais. Mas aí, isso foi uma das coisas que eu fiquei puto, né? Um palavrão, outro pode, né? Então, vamos lá. Por exemplo, por que que naquele jogo ele tirou o Ramirez, subiu o... Felipe, né? E depois colocou acho que foi no Luan. Aí vai contra o discurso dele. Porque se você coloca o cara que, supostamente, já não tem velocidade, que é o que ele fala. Nem tem necessidade pra jogar no meio de campo, comete muita falta. Você coloca o cara cansado já pra jogar de gola, né? Mas você concorda que ali... Mas é uma situação diferente. O Ramirez tava com um a mais. E tava ganhando o jogo. Não, mas eu tô te falando. Ele tava ganhando o jogo. Ganhando dois a zero. Aí o cara já tá... O time já tá sufocando teoricamente. E se você prestar atenção, o time não... Não, era a primeira. Foi a primeira? Era a primeira. A primeira. O Tigre depois disso, ela atacou mais. A gente segurou o meio campo, acabou ali. Contra o time argentino, eu achei que teve uma falha. Não sei se foi pensado pelo técnico argentino, mas assim, sobrou um espaço entre o meio e a zaga. Sim. Porque ali a atacante mais ofensiva do Tigre jogou na intermediária. Aí ficou a zaga plantada na área. Ao meu ver, aí o Luxemburgo devia ter que corrigir seu bloco de cara. Não corrigir, demorou. Avançado a zaga e não a... O Tigre chegava muito rápido. Não tinha ninguém, pode ver, não tinha ninguém na área. É a zaga dos quatro livros postados lá. E ninguém, nenhum atacante argentino. Aí sobrou aquele espaço. Esse é um dos motivos que eu acho que o Patrick tem que jogar. É um combate no meio campo. Porque o Henrique e o Ramirez não fazem isso. Mas eu quero estourar essa coisa. Não, cara, eu quero estourar. Nunca pare assim. É só para vocês ficarem ligados que o tempo está ficando. É que você só assustou a gente. Ah, claro. Vocês estavam aqui, Gustavo? É que você vou falar, eu estou fazendo assim, sem toques que eu... Não, era só para... Então eu vou continuar. Sempre que fizeram forma de volta, faz o fechamento, tá? Eu vou continuar, eu vou continuar. É, só volta para mim, vocês comentaram... Eu acharam que eu quero estourar. É, vou continuar porque eu quero estourar. Mas eu quero estourar uma coisa sua. Felipe Melo, você falou, você levantou a bola. Você não gosta dele bem na zaga? Na zaga eu estou gostando dele. Eu não... Eu não... Quando ele jogava de polante, eu não gostava de jeito nenhum. Achava que ele prejudicava o companheiro dele. A maioria das vezes foi Bruno Henrique. Prejudicava o time. Sem contar que ele é inconstante psicologicamente. Prejudicava o time. Na zaga eu estou gostando bastante dele. E na postura dele também? Você acha que mudou? Eu acho que ele está melhor. A faixinha do capitão deu uma ajudada para ele. Eu acho que ele está bem melhor. Ele não fez nenhuma falta. Ele pode falar para o juiz. Ele não fez nenhuma falta no jogo. Ele é mais tolerante porque ele é capitão, ele é capitão. Um zagueiro não faz falta. Um zagueiro sem fazer nenhuma falta durante o jogo inteiro, eu acho que ele está muito mais comedido em termos de... Ele está pegando muito mais sobra. Isso é quem é Maduro, ele? Oi? Maduro? Maduro já deve ser sido há muito tempo atrás. Mas vai dar credência e ele vai dar a Maduro mais tempo. Pode ser, né? Eu acho que atualmente, na zaga, ele deve ser o tituário. Principalmente porque ele instiga o time dentro de campo. Ele é o segundo treino dentro de campo. Por exemplo, eu acho que o Diogo Barbosa estaria um pouquinho mais ligado se o Felipe Melo estivesse no campo. O Felipe Melo tem uma coisa que, para mim, é um DNA que o Palmeiras precisa ter que eu falo direto nas minhas lives. Então, assim, alma e vontade. O cara tem que ter alma, tem que ter vontade. Esse o Felipe Melo tem. E ele transpassa isso para os outros jogadores. Isso é importante. E respeito, né? Essa falta de vontade que você falou do Diogo Barbosa, por exemplo, é uma coisa que, de repente, um tapa na cara com a responsabilidade, resolve. Então, mas não sei se foi já, vai ver que ele levou. Acho que é por isso que ele ia embora. Não sei, né? Pode ser. Mas eu estou gostando dele. Eu gosto dele nas alas. Eu estou gostando dele nas alas. E um jogo ou outro, como aconteceu na quarta passada. Ele sai muito bem. Ele tem um passo. Ele adianta para segurar mais um passo. Um passo dele sensacional. Um passo dele sensacional. Ele precisa melhorar. Acho que tem muita fase de posicionamento. Principalmente bola parada. Que, teoricamente, devia ser mais fácil para o zagueiro. Mas eu acho que ele faz justamente aí. Mas eu acho que a tendência é melhorar na zagueira. E o passe dele pode ajudar para as características do nosso time, do nosso ataque agora, né? Que tem dois caras velozes pelos lados, né? Então, o lançamento nas costas já ajuda bastante. Agora não foge. Eu falei, você não falou. Luxo em burro. Luxo. Luxo em burro? Eu acho que... Eu gostei da vinda dele por um detalhe. Eu acho que ele chegou no fundo do poço da carreira dele. E o Palmeiras é a última chance que ele tem. Então, eu acho que o empenho dele, pelo que eu escuto do pessoal que cobre o Palmeiras, dos diretores que estão lá, é que ele está trabalhando muito. Muito, muito mais do que ele vinha trabalhando. Então, eu acho que ele está com muita vontade porque eu tinha uma chance dele. Então, eu acredito que ele vai se soltar. Essa usadia que vocês falaram, que está faltando, eu acho que é uma questão de confiança. Eu acho que ele já... Aos poucos, ele vai usar mais. Ele já está começando, né? Ele já voltou a usar... Terno. O italiano, o sapato... Faz um terno contigo lá, né? O navio... Terninho com o gatinho aqui. Com o tipo do Palmeiras, né? Com uma coisinha assim, que nem tem na Europa, né? Com o cornetão até a puma já. Não, não é puma, não. É de fora mesmo. Os técnicos da Europa tem lá com... Seu cara se sente mais confortável. Pelo menos o broche tem que ter lá um broche com o símbolo do... Até a gente tem, pô. A gente mesmo aqui, pô. Mas eu gosto bem do Luxemburgo. Eu acho que ele está indo bacana. E o Aldo, o que você acha do Luxemburgo? Por que você está me interpelando e não responde? Mas eu respondi, eu falei primeiro. Eu falei a minha opinião, que ele está engençado porque ele está ainda se soltando. Ele está com medo de ar. Eu acho que ele está com medo de ar. Ele quer acertar demais. Isso aí, gente. Legal. Então a gente já pegou, já escalou o dinheiro para o Luxemburgo. Então é isso aí. Agora no Luxemburgo, houve a gente... Quem não siga, né? Luiz Adriano. Fala, galera. Não se esquece de curtir o vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de nos seguir nas mídias sociais. Abraço. E aí, já se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de no canal e de no canal e de no canal e de no canal. Obrigado.